Música As recordações de bons momentos vividos na Feira da Amizade estão presentes na memória, nas fotos e em recorte de jornais de muitos jundiaenses que participavam do tradicional evento que mobilizou a cidade durante 30 anos. Após 15 anos sem ser realizada, a festa voltará ao calendário da cidade. Motivo de alegria para Pedro e Cláudia, que vão comemorar, além do retorno da feira, local em que se conheceram, os 30 anos de casados. A coisa mais importante, porque eu conheci a mulher que eu amo e estamos casados até hoje. Mais que isso é impossível. A primeira Feira da Amizade foi realizada em 1969 para arrecadar fundos para a construção do prédio da APAI. Dois anos depois, passou a auxiliar também outras entidades. Este ano, o evento vai beneficiar 28 instituições. A minha filha nasceu com síndrome de Down. Então, eu criei a feira para que as crianças de Jundiaí, que frequentavam a PAI, pudessem ter uma educação especializada, que é realmente uma educação muito especial. E a minha filha estava com 7 anos e estudava praticamente em casa. Em 1999, a festa parou de acontecer. Este ano, 2013, eu tive a surpresa quando Dona Margarete Bigardi, primeira dama de Jundiaí, ela disse que sempre admirou o movimento. Ela era bem mais nova quando nós trabalhávamos e que ela sempre sonhou um dia continuar o movimento. Selinha sempre acompanhava a mãe na Feira da Amizade. Agora reuniu amigos para montar uma barraca. O pessoal está bem animado. E nós aqui do Puxadinho, junto com os amigos, vamos fazer de tudo para ser um sucesso a Feira da Amizade. Eu chego a dizer até para você, sozinha, no escuro da minha cama, eu chego a chorar de emoção. Porque a solidariedade, a caridade, a pessoa nasce com ela. Eu chego a dizer até para você, sozinha, no escuro da minha cama, eu chego a chorar de emoção. 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 Eu chego a chorar de emoção.